Se liga que é notícia! Oi, oi, Bloxies! Aqui é a Bloxie Mila para mais um vídeo de Adopt Me aqui com vocês. Gente, deixa o like de vocês, se inscreve no canal, se inscreve, meu povo! E ativa o sininho das notificações para sempre ficar por dentro de tudo que acontece no mundo do Roblox e, claro, no mundo de Adopt Me. Gente, seguinte, esse pet chique, tique, sim, eu falei, esse pet chique aqui é o mais novo pet trocável. Ele não é novo, ele é antigo, mas agora ele passa a ser trocável. Lembra, gente, que ele é da Páscoa de 2019 e muita gente, não sei se o pessoal fica feliz ou com raiva porque quem tem ele só pegou um, né? Porque ninguém queria pegar mais de um em várias contas porque, afinal de contas, não dava para fazer neon, não dava para fazer mega. Agora, gente, ele é trocável e a gente pode fazer neon e mega. Vamos aproveitar a sexta-feira que a gente tem aí uma live porque começa na sexta-feira o XP em dobro de pets e o Bucks em dobro aqui no Adopt Me. Gente, então venha aproveitar na live sexta-feira com a gente porque no sábado a gente tem live 24 horas jogando tudó com vocês. Sexta-feira, live de Farm Day. É o nosso segundo Farm Day, dia de farm aqui no Adopt Me. E são 8 horas de Adopt Me, gente. E no sábado a gente tem live de 24 horas jogando tudó que você possa imaginar dentro e fora do Roblox. Gente, se liga aqui a notícia, se liga aqui no canal, se inscreve, ativa o sininho, deixa o like de vocês no vídeo porque o novo pet é trocável. Na verdade, o old pet. O pet tique, esse da Pásco de 2019, passa a ser trocável a partir de hoje. Beijocas da Mila. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, galera.